A iluminação foi outro fator de extrema importância para que esse projeto se tornasse funcional. Com a parceria com a Light Design mais a Sport Loops, nós tivemos um resultado bem interessante porque nós tínhamos que fazer em uma clínica, tem que ter aqueles detalhes que deixam o lugar mais agradável, mais aconchegante, mas tem que ser funcional. Tem que ter uma boa iluminação para que os médicos pudessem fazer todos os procedimentos que aqui são necessários. Com tudo isso, posso dizer que o projeto iluminoteco ficou maravilhoso. O resultado dele era o esperado, funcionalidade, elegância e beleza.